Festa Julina! Acontece no mês de junho ou julho, não importa, ela é 10, ela é 1.000! Estamos no Detran com o Arraia mais top do Brasil! O locutor dá o ritmo da festa. Animação e descontração estacionaram no pátio do Detran. O departamento Julino, atento, monitorava se todos estavam cumprindo a determinação de se divertir a valer. Tem que se divertir pra não ser multado. E você, tá se divertindo? Tô me divertindo com a galera aqui. Tem que brincar, tem que dançar, se divertir, conversar com os colegas. Chega pra aumentar uma mesa, só um vez no ano aí. Eu conheço aqui, participo do Detran há muitos anos, nunca vi uma festa com tanta gente, tão alegre, tão divertida. O Arraia integridade do Detran tinha de tudo um pouco, como manda a tradição. E a comilança, claro, reinou por aqui. Era tanta coisa gostosa, preparada para quase 5 mil pessoas. Aqui é a parte mais saborosa desta festa, viu? Porque dezenas de voluntários se esforçaram e montaram esta cozinha improvisada aqui no pátio do Detran, com as delícias típicas das festas juninas. Nós temos milho, temos ali também cachorro quente, tem maçã do amor e o Claudio é um dos organizadores também, né? Colaboradores, na verdade. Como que foi produzir tanta comida assim? Ué, é participação de todos nós, né? Funcionários. E uma das bancas mais disputadas aqui da festa é essa aqui, ó. Porque nós temos a tradicional maçã do amor para poder adocicar a festa. Exatamente, maçã do amor eu acho que é uma tradição da festa junina. Toda festa junina sempre tem que ter uma maçã do amor, senão não é uma festa de verdade. Agora são duas, uma para você e a outra é para... Para uma namorada. A festa julina atraiu gente de toda a região. Pela primeira vez em 43 anos, o Detran Goiás abriu as portas para a comunidade para festejar um arraiar. E a festa julina chamou a atenção de gente de toda a região. Eu vim lá perto do Bandeiras, lá no Terminal dos Bandeiras. Só para participar da festa? Só para participar da festa. Tem muita comida gostosa e ainda tem um forrózinho para dançar mais tarde. A festa da família, das pessoas e nós convidamos toda a sociedade e olha que alegria. Os servidores do Detran Goiás também ajudaram bastante na organização da festa. E o título Arraiá da Integridade não é por acaso. O Detran trabalha com transparência e nós temos aqui um complice. E esse complice sugeriu que a gente fizesse um Arraiá da Integridade. Os funcionários ficaram esperando essa festa com expectativa? Opa, o que é isso? Mais esperado do que ano novo. E para encerrar e deixar saudades para o ano que vem, a festa terminou daquele jeito. Com a animação dos quadrilheiros. E isso vai roorar estar com frequientos. E isso vai L grasses porque... Papáá,. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.